Dizem que ser humano é ser mal Mas o amor não vai atrás de mim Por mais que eu vá Uma vez foi um engano E sou mal E eu não sei o que vai ser de mim Se não passar Com ciúme e desalento Destruí o meu mundo por dentro Tive de ter força de fera Para voltar a ser quem era Não, o amor não vai atrás de mim Por mais que eu vá Dizem que amar é ser humano Ir atrás Eu não quero ver atrás de mim Nunca mais Com ciúme e desalento Com ciúme e desalento Destruí o meu mundo por dentro Tive de ter força de fera Para voltar a ser quem era Não, o amor não vai atrás de mim Por mais que eu vá E se um dia for amor a sério Nem a ilusão Nem a ilusão Ora sempre sabe Se ele avançar como eu quero Sem querer me correntar No calar céu No calar céu Para ser sincero Ou ganhar noção Querer mudar Diz-lhe o que me goa a sério Que eu não posso mais ficar E não o quero ver atrás de mim Nunca mais O ciúme e desalento Destruí o meu mundo por dentro Tive de ter força de fera Para voltar a ser quem era Não, o amor não vai atrás de mim Por mais que eu vá Por mais que eu vá Não, o amor não vai terra Para voltar a ser quem era